Não dá pra cair né gurizada, não vou nem olhar muito pros lados aí que sabe como que é, o cara meio boca aberta, daqui a pouco cai. Então, pra quem não conhecia, está conhecendo o Presidente de Lucena, outra cidadezinha legal aí, pequenininha. Não sei quantas aptitudes tem, tem que jogar no Google né. Carinha, com choque, em choque pelo Sinal Biker. Bastante igreja né galera. Falando nisso, o Tamios postou um bem legal esses dias no canal dele que é o rolê das igrejas. Ele fez um rolêzinho que tem um monte de igrejas, tudo umas igrejinhas azul, do mesmo estilo italiano, ele na serra, que ele mora na serra né. Aqui já é uma pegada da colonização alemã né gurizada, esse ano nós estamos comemorando 200 anos de colonização alemã né. Um dos meus sobrenomes é alemão também né, por parte da minha mãe. Inclusive na época da minha avó era viva, minha avó, minha mãe e meus tios conversavam mais em alemão dentro de casa do que em português né. O pessoal conversava em casa em alemão, em português só quando tinha alguém junto, estranho assim, pra não ficar chato ficar falando em alemão né. Como eu não sei falar alemão né, quando eu tava em casa daí eles falavam em português né. E quando eles queriam falar coisa pra mim não saber, ó, seu ajudador tem essa direita aqui que é onde eu vou ir. Como eles falavam coisa aí que eles não queriam que eu soubesse. Daí eu, eles falavam em português aí quando era pra mim saber, quando era pra mim não saber o que eles estavam falando, falavam em alemão. Eu ficava brabo né, gurizada. Tava minha mãe, minha avó e meus tios falando em alemão eu já ficava puto né. Por que que eles estavam falando em alemão, eu não ia entender o que eles estavam falando. Acho que eu peguei certo o rolezinho ali, gurizada. Só falta se eu peguei errado ainda né. A pouco eu descubro, se eu não chegar em, se eu não chegar em São José do Hortência eu peguei a estrada errada. Pra voltar, mas acho que é isso aqui mesmo. A carinha tava tomando chimarrão ali sozinho. É só o sai de casa pra desopilar. Quem tem moto sai pra dar banda de moto. Quem não tem sai de carro, sai a pé, sai de bike. O importante é fazer alguma coisa pra não ficar louco né. Não dá pra ficar louco em casa. Não é só trabalha, trabalha, trabalha. Paga boleto, paga boleto, paga boleto. Trabalha, 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 trabalha. Paga boleto, paga boleto, paga boleto. A média ali é 32.2 em 57km rodada até agora. Tô no lugar certo que eu acabei de olhar na plaquinha ali. O nome da estrada, como eu disse antes, é estrada para São José do Hortência. Então não tem erro porque o nome da estrada é bem intuitivo. Isso é bom, não tem se perder. Se tu quer ir para São José do Hortência, tu sabe que tu tá no caminho certo quando tu estiver na estrada para São José do Hortência. Vamos editar uns trechinhos também né. Às vezes também não temos assunto, não planejei nada né. Mas acompanha o rolê igual. Te inscreve no canal, deixa o like, sininho, comentário principalmente para saber que tu me assistiu. Se tu tem canal também, me convida que eu vou lá olhar o teu também. Se tu quiser. Não é obrigatório. Ó, Lindolfo College, Albany, a nova. Tem outro acesso ali, a nova então. Olha uma saladinha aí. Mas não curto muito as motos DCT, tipo a caminhão automática. Para uma scooter tudo bem né. Mas para moto sei lá, apesar de que o cara errar as vezes não marcha. Ah, acho que vale a pena até. Ó, voltando então, chegando de novo na ponte. Acompanha esse rolê para ver o rolê que eu fiz aqui de São José do Hortência. Até... Esperar o cara aí que o cara tá lento. Acompanha esse rolê que eu fiz de São José do Hortência. Até Picada Café, Presente de Lucena ali né. Tem vários vídeos aqui também. Vamos lá, acompanha esse vídeo. Vamos ver se não vai acabar a GoPro. Não dá para cair né, gurizada. Não vou nem olhar muito para os lados aí que... Sabe como que é? O cara meio boca aberta, daqui a pouco cai. Ok. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL